Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira a agenda destinada Simone em Taps. Nesta sexta-feira na Planet Dance, olha a explosão, com o grupo Bochincho e mais os DJs residentes da casa. Eles R$ 20,00, damas liberadas até a meia hora. Já no sábado, Brechocão, realizado pelo grupo Amigos do Bem, vai ser a partir das 14h na Praça Rui Barbosa. Participe! E no Parador Pub terá o tributo à Legião Urbana, apenas R$ 12,00. O evento começa a partir das 23h. Reservas de mesas e mais informações pelo telefone 984-74-5656. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir mais uma super festa no baile mais popular da região. E se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita!